Os objetivos deste projeto que é financiado pelo Portugal Inovação Social são essencialmente a disponibilização dos recursos da Universidade, no domínio da educação, da formação cívica e no fundo da cidadania integral, para que possamos ajudar não apenas estudantes pré-universitários no domínio da sensibilidade para os ODS, da Agenda 2030 das Nações Unidas, e estamos com projetos nesse sentido, mas também a colaboração com instituições do setor social no domínio do voluntariado comprometido, responsável e também no diagnóstico de necessidades e na concretização de respostas a essas mesmas necessidades. Daqui queremos sublinhar também essa dimensão de orientação para os territórios, para aquilo que é uma resposta mais responsável, mais consistente às necessidades que podem ser identificadas e no fundo é sublinharmos algo que faz parte da matriz da Universidade, que é a responsabilidade para com os cidadãos, os contextos em que nos encontramos. Mas de facto aquilo que pretendemos é uma articulação, um match entre aquilo que as instituições necessitam e aquilo que nós podemos proporcionar e também um conjunto de formações em soft skills que permitam que os nossos voluntários possam concretizar da melhor forma os objetivos. No fundo, aquilo que pretendemos é que a necessidade, o desejo, a expectativa da instituição esteja em primeiro lugar e que o voluntariado que é promovido possa responder da melhor forma a esses mesmos objetivos. Viver os contextos, precisa de construir as forças vidas da comunidade, sejam elas a partir de acordo, nesse caso, forças sociais. Viver os contextos, precisa de construir as forças vidas da comunidade,